Olá, meus caros, Charles por aqui, dando continuidade à nossa série as 10 competências essenciais ao gestor de oficinas que você, como consultor empresarial, deve incentivar ao seu cliente aí desse segmento de reparação automotiva. Lembrando que essas competências foram extraídas de uma pesquisa realizada com mais de 50 donos de oficinas na turma do EGO, Escola de Gestão de Oficinas. Aqui no estado do Ceará, se você é consultor empresarial ou pretende se tornar consultor empresarial especialista nesse segmento de reparação automotiva, nós temos um grupo especificamente para tratar das novidades, dicas e indicadores de desempenho, notícias de modo geral sobre o segmento de reparação automotiva. É um grupo de estudos, na verdade, no WhatsApp. Se você tiver interesse em saber mais sobre como se posicionar como consultor empresarial especialista no segmento automotivo, eu te convido a olhar aqui na descrição desse vídeo o link que vai te levar direto para o nosso grupo lá no WhatsApp. Mas enfim, a segunda competência que foi colocada lá por esse grupo de gestores como sendo essencial para o gestor de oficina é a resiliência. Resiliência no plano psicológico mesmo, aquela capacidade de se deparar com uma situação muito turbulenta e retomar o equilíbrio interior, retomar ali a serenidade, não simplesmente represar todas aquelas contrariedades. Resiliência, e você como consultor precisa ter ferramentas para exercitar, exercitar para desenvolver essa habilidade com o teu cliente gestor de oficina, que é a capacidade de retomar o equilíbrio, de voltar à consciência, de restabelecer ali o equilíbrio psicológico depois de uma situação tumultuada. Eu atendia um cliente desse segmento de estética automotiva, que é um nicho dentro do sistema automotivo, que é a parte de estética. O cara tinha crises de soluço que duravam duas horas, três horas. Muitas vezes foi para casa, saiu da oficina e deixou a oficina lá, encerrou o expediente dele, foi para casa porque simplesmente não conseguia dominar a crise de soluço emocional. Aquele soluço emocional, não sei se você sabia disso, mas existe aí o tal do soluço emocional. O cara soluçava três horas seguidas por conta de uma contrariedade que teve ali. Então a resiliência não é simplesmente represar as contrariedades, porque isso aí uma hora vai explodir, né? E pode se expressar de várias maneiras, pode se expressar num problema de saúde, pode se expressar num soluço emocional, como era o caso desse meu cliente aí. Mas enfim, você como consultor precisa ter as ferramentas certas para desenvolver no teu cliente gestor de oficina essa habilidade de lidar com as turbulências e reestabelecer o equilíbrio interior. Ter a capacidade de voltar para o estado de serenidade anterior. Essa aqui é a resiliência psicológica de que tratam aí como competência essencial esses 50 donos de oficinas da Turma do Ego aqui no estado do Ceará. O link para o nosso grupo de consultores no WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo. Espero te ver por lá. Grande abraço e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.